Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Pixelmall do canal. E... Não, mas... Que foi, cara? Que mosquito é esse? Socorro! Amor e soca! Beleza. Soca na... Nossa, quebrou! Quebrou? Sério? A espada? Como assim? Quebrou! Quebrou! Salvo pelo Odisse! Não, calma aí que eu tô vendo um bagulho aqui, peraí. Falou quebrou! Isso pode ser muito legal. Só pra ver que eu vou dar uma coisa quebrou. Ah... Deixa eu ver... Uma coisa quebrou! 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 Nossa! Tenchante. Respiration. É Backslot. Eu acho que eu vou ter respiration e... Aqua Affinity 1. Vou botar Unbreaking também. Porque sabe que alguém fica batendo? Só pra gente... Esse é o capacete da gente enxergar debaixo da água. Então deve estar quase na merda também, mano. Cadê? Deixa eu ver se tá funcionando. Hã? É, é. É esse daqui mesmo, ó. 100. Com. Acho que vocês conseguem ver, né? Que tá mudando a tela. Beleza. Então ele não influencia em nada. Só pra gente enxergar debaixo da água. Pra vocês enxergarem, né? Então é o seguinte, galera. No último vídeo... Eu upei alguns... Você tava meia hora nesse combate? Eu estava conversando com ele, cara. Sobre o futuro. Deixa eu só ver um bagulho ali rapidinho. Deixa eu testar minha... Vou botar um Simic Toys aqui, mano, ó. Oi, mas... Que isso? Dual Chopper. Ó... Machamp tá forte, velho. Beleza. Tá... Tá... Respeitável. Então, galera. No último vídeo... Respeitável público! No último vídeo eu upei os Pokébons. E fiquei de upar eles no vídeo do Bacon pro level 100, mano. Eu acho que eu parei ali mais ou menos level 70 e 75, sei lá. E eles estão todos level 105. Mais ou menos. A minha PT tá em torno... Girando em torno do level 105 ali. Então, eu acho que a gente já tá pronto pra tentar... Enfrentar... Esse cara aqui, mano. Ó, eu já passei por todos os NPCs das Keys. Os NPCs? Os NPCs. Os NPCs. Cadê? Aqui. Vem cá, ô... Tuberculoso. Eu? É. Eu estou fazendo um negócio, cara. Beleza. O cara... Ô, Bacon. Oi. Cara... Eu tô no criativo ainda. Por que que eu tava no criativo? Eu tava... Você pegou seus itens, seu Zé. Ah, é. Eu esqueci. E aí, man? E aí, man? Eu entro nessa aqui de boa. Eu sou... Quê? Minha roupa não tá funcionando? Ai! Ai, ai, ai. Não é essa roupa que você tem que usar, mano. É a do fogo, ó. Essa daqui é a do fogo? Não, velho. É até de pano. Ai. Ai, ai. Você tem que usar essa daqui, eu acho, ó. Ai, ai, ai. Firestone aqui, ó. Essa daqui é magma. Você tem que usar essa daí, ó. Do fire aí, ó. Ah, sem ser. Não, mas usa ela e pula na lava. Quero ver o que você... Quero. Beleza. No... Nos últimos episódios que eu enfrentei esse cara, eu tomei... Tomou um cacelo. Uma... Surra... Dele. Então, nada mais justo do que a gente tentar agora, que a gente tem 3 pokémons lutadores fortes pra cacete. Então, vamos lá. Quero ver... Que que... Que que é isso? Eu vou lançar um dual... Não foi muito efetivo, não. Nossa senhora. Pera aí. Mandar um cross chop aqui. Ó. 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 Aí, aí. Opa. Opa. O Slowbro vai ser meu... Meu... Meu trunfo. Eu acho que não. Eu acho. Você tem que poder usar a plantinha, cara. Aê, a plantinha. E agora? O que que eu taco? Agora você se ferrou. Porque o próximo pokémon que você tacar, já vai vir morto. Eu não posso tacar nenhum? Pode, cara. Mas vai acontecer o que eu tô te falando. Só vou usar um... Que que eu uso nele? Não pode tacar ataque de água, não. Ataque de gelo, vai? Eu tô com o Suicone, mano. Só tem ataque de água e gelo. Ataque de gelo, vai. De gelo, vai. Ó. Blizzard. Suicone... Avoided. Não me pega também. Se fudeu. Opa. Aí, ó. Cadê a Mega Evolução? Cadê a Mega Evolução? Errou. Não tem. Tá no Slowbro. Fih. Vou usar um Close Combat. Ó. Ó. Pera. Mais um, mais um, mais um. Calma. Ganhei. Acabou. Acabou. Vem Armaldo. Acabou. Opa. Calma. Water Shuriken. Como assim? Como assim? Que... Que que você tá com essa... Ó. Você tá até soltando fogo na... Pelo... Pela sua roupinha, mano. Você tá soltando umas bagulhinhas de fogo, mano. Bem louco. Tá. Water Shuriken... É. Nossa. Ele dobrou. Eu confio em você. Tomando dano, velho. Sim, velho. Tá foda esse daqui. É Water Pulse. Isso que o Water Pulse... Eu não sei se ele tem Hidropump. O ideal seria um Hidropump nele. O ideal seria. É, mas... Eu tenho que... Eu não... Eu esqueço de ver, mano. Toma. Water Pulse de... De novo... Ia! Nossa, mano. Mano, quantos Pokémon esse cara tem? Tem mais um ainda... Ah, ah. Tem não. Tem... Aí, mudeque. Sandstorm... Sandstorm. É. Será que testou essa fogo... Essa fogo aí? Essa roupa aí? Ai, meu Deus do céu, cara. Tá feliz, cara? Agora... Sim. Tá feliz, cara? Ela tem um buffzinho de Speed também. 90% de Speed. Só tá mandando aí, Bacon. Isso. Taca mais. Eu juro que até travou. Farmei o traball aqui. Eu vou pegar aquele Shiny ali embaixo. Ali, velho. Ô, cara. Que isso? Devolve minhas outras aí. Só as outras. Toma. Não chora mais, não. Tá aí atrás ali. Ali, ó. Cadê? Cadê? Que isso? Que? Ali. Vou ver se eu consigo pegar ele também. Ah, tá entre... Mr. Que isso? Que que foi isso, cara? Eu queria pegar aquele pokémon, mano. Papo reto. Foi sem querer, cara. Sai, foi mais forte do que eu. Papo retaço. Eu queria muito pegar aquele pokémon. Porque eu quero fazer... Eu quero fazer uma tab inteira do... 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 Nossa senhora, não fiz nada. Eu quero fazer uma tab inteira de... de só Shiny. Nossa, mas que que é isso? Tá, beleza. Deixa eu tentar. Eu não sei se eu já tenho esse Mega aqui. Não sei se a gente já pegou no outro... Falamense, eu não lembro não. Falamense não, do... Alakazam. Aí, esse tem que tirar mais dano. É, eu acho que eu já tinha já, velho. Mano, tem um Mega Scissor aqui, cara. Vem cá, meu TP. Acho que você já tem, velho. Poké Hill. Não sei, velho. TP, bacon. Lá pra trás. Calma aí, que eu vi um outro Mega aqui. Que eu quero ver o que é. Ai, 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 oh, oh. Olha ele lá. Nossa, mas tá dando mais travadeira aqui, mano. Pera aí. Não! Pô, mano. E aí, não, mano. Já tem, cara. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Não tinha, não. Tá aqui, ó. Perda. Aqui, ó. Não tinha, não. Cadê, velho? Como o vídeo tá faltando tempo ainda, vamos em busca de algo. Eu criei um novo ginásio. Novos ginásios. Nossa senhora. Meu Deus. Tá. Você quer novos ginásios? Tem uns novos ginásios aqui, velho. Tem marcado salve aí? Claro. Nice. Opa, aquele ali... Ferrou. Nice. Eu acho que aquele dali é o... Eu tenho o X, eu acho que esse daqui é o Y. Exato. Esse aí eu tenho. Ferrou. Errou. Estou sem o Dragonite. Viu como o Dragonite é tudo num time de uma pessoa? Nossa, ele é muito rápido. Rápido, rápido, rápido. Não. Que? Caiu em cima do bicho? Sim. Que? Eu não... Eu não ganhei. Eu acho que eu já tinha. Ah, mano. Eu acho que eu já tinha. Tá, então, cara. Tem uns novos ginásios aqui. Deixa eu só dar mais um... O Speed tá mais escuro do que os outros. Holy shit, man. O que é só? Eu tô pensando em que move que eu uso pro Pokémon Level 5. Tem sentido. Tá. É. Eu queria... Eu queria... Eu queria aquele Shiny, velho. Que você matou. Se eu capturar, você é um Magikarp Shiny que vai querer? Eu já tenho. Matei um Shiny. Galera, então é o seguinte, cara. Eu vou achar um Shiny pra você, cara. Pera aí. Tô vendo um Shiny... Eu estava vendo um Shiny, cara. Não, você não é Shiny, cara. O que você tá fazendo, velho? Então é o seguinte, galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Porque se eu começar a fazer alguma coisa aqui, vai demorar. Aí, o Shiny ali, cara. Ali é Shiny. Shiny aqui, ó. É. Cadê você? Vamos te mostrar o Shiny. O que você quer, cara? O Shiny? Tô do teu lado, velho. Ah, pera aí, cara. Ah, pera aí. Tô viajando. Calma aí, cara. Vou mostrar o Shiny. Calma aí, cara. Olha aí. Olha aí o Shiny aí, ó. É o Shiny aqui, pô! Não passa no canal do MundoBacons, que não está aí na descrição. O que é isso? Deixe seu like. Se inscreva se você não for inscrito. É nóis. Valeu. É isso, velho. Valeu. Tchau, tchau.